Ó, pra quem tá com dúvida, essa é a visão que a Jé tem, ó. Só vou devagarzinho, porque é difícil, porque é um buraquinho bem pequenininho, tá? Ó, é amareladinha. Lá na frente tem a... Vocês estão vendo lá na frente? É aquilo lá, ó. É isso ali que ela vê. É uma bolinha, vêem... Bem pequenininha também, que ela junta ao redor do álbum daí. Só que aqui é amarelinho, mas não tem zoom nenhum, né? Não tem nada de aproximação, ó. Aqui vocês conseguem ver. Aí, ó. Tem muita luz também, por isso que tá... Meio... Ruim. Vou tentar fazer uma sombra aqui. Ó. Fechou. E aí, ó.